São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de agora, as queimadas estão proibidas no Brasil no período da seca. O decreto saiu hoje no Diário Oficial da União. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, está na edição de hoje do Diário Oficial da União o decreto que proíbe o uso de queimadas controladas, que é o quê? A permissão do uso de fogo para proteção ambiental. Olha, essa suspensão será por 60 dias. É bom informar aí a todos os nossos telespectadores que esse uso de queimadas, ele é permitido pelo Código Florestal Brasileiro em casos específicos. Essa suspensão por 60 dias, ela não vai valer apenas em três casos. Para o controle fitossanitário, para prevenir e combater incêndios e na agricultura de subsistência de indígenas. Bom, e ontem foi atualizada pelo Ministério da Defesa a Operação Verde Brasil. A operação conta hoje, no momento, com 3.900 homens, incluindo militares e brigadistas das Forças Armadas, IBAMA, ICMBio e Força Nacional de Segurança Pública, além dos brigadistas, além do corpo físico local das cidades. Essa operação conta ainda com 205 viaturas e 18 aeronaves. Bom, o governo brasileiro aceitou a doação de 10 milhões de libras do Reino Unido, que equivale a 50 milhões de reais. Vamos ouvir então o que disse o ministro das Relações Exteriores sobre esse assunto. Isso configura, no momento, a ajuda que nós estamos recebendo, que é muito valiosa. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Brasil está mostrando que tem condições com os nossos meios, claro, nos valendo também dessa cooperação, de fazer frente à situação. Já estamos conseguindo debelar vários focos de incêndio. Acho que vai passar a haver o monitoramento, porque o monitoramento está havendo, mas divulgação diária do resultado do combate ao incêndio, que está sendo já bastante positivo. De modo que, somando a cooperação internacional e, sobretudo, o nosso esforço próprio, estamos mostrando que temos capacidade de enfrentar.